e aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB tudo bem com vocês viram aí esse IR no estica do meu carro do poçante pois é o poçante foi reprovado na inspeção veicular porque DB vim pra cá para esse outro lado da rua tem que trabalhar agora ele foi reprovado porque a roda dianteira esquerda está com a folga então ele não passa verificou o carro todo é nível de poluentes tudo só que deu esse problema na roda agora eu acho que é besteira né mas eu vou resolver hoje vou tentar resolver hoje eu irei no mecânico vou levar vou dar geral hoje vou dar geral por dentro lá no junho vou trabalhar até uma e meia só depois eu já pego o carro e vou pra lá que horas são 6 e 55 já estou saindo de casa pois é galera não passou na inspeção veicular por causa desse problema da roda é disse pode ser rolamento pode ser outra coisa sei que o local que a letícia fez a inspeção inspeção vizinho tem uma oficina e o cara já foi lá dar um orçamento eu não quero nem falar agora pra vocês eu vou esperar outro orçamento pra falar porque o que ele cobrou foi um absurdo né eu creio que eu não vou agastar isso tudo mas eles ficam já ali no ponto estratégico porque a pessoa vai aí é reprovado na inspeção e já tem uma oficina do lado e eles já estão lá mas enfim não vou nem comentar isso agora vou primeiro fazer orçamento com o outro mecânico né mecânico lá do meu amigo júnior então vou ver o que ele vai dizer a respeito e vamos lá vamos trabalhar vamos produzir que eu creio que isso aí é bronca besta e a gente vai resolver isso aí durante essa semana eu não não sei exato quantos dias eu tenho pra rodar para ajeitar isso mas eu ainda digo nesse vídeo a vocês quantos dias eu tenho quem levou o carro para inspeção foi letícia porque o nome dela então eu acho que esses cara quando vem mulher sabe botar mais areia principalmente outro mecânico oferecendo serviço mas enfim vamos resolver vamos falar já foi reprovado agora a gente tem é que fazer com que ele seja aprovado na inspeção veicular não é surpresa porque ontem mesmo quando eu liguei para junho ele disse rapaz já quiseram reprovar o carro da minha mulher que é 2014 com 22 mil milhas porque o vidro traseiro é escuro só que o vidro traseiro do carro é original não tem película complicado então vamos lá vamos cega aí eu vou passando mais informações para vocês durante o vídeo já tô no poçante como vocês puderam ver tô chegando na oficina de junho a gente vai dar aquela limpeza geral interna no carro o cheiro já saiu um pouco mas eu quero que tem muita coisa suja o painel tá muito sujo e os bancos o júnior tem aqueles produtos profissionais que usam uma concessionária não é que compra na internet aqueles spray não são realmente produtos profissionais máquinas também ele usa uma máquina tipo uma pra que dá polimento para lavar os bancos fica show de bola fica um brinco do carro e a noite a gente vai levar para ver se resolve esse problema dessa roda não é para trocar o sticker e o carro ficar todo funcionando beleza todo na legalidade para que a gente possa colocar na lift também ou a letícia ficar andando com ele sei que precisa tá ok o carro né gente sabe um carro velho é um carro 2005 11 anos de uso requer manutenção todo carro requer manutenção eu sabia que a gente ia ter que gastar uma grana eu tenho uma previsão de quanto é que eu vou gastar para deixar ele erguido e do meu jeito né pelo menos as peças mais confiáveis freio tá ok o mecânico já conferiu vamos lá e eu disse júnior pede alguma coisa para eu comer aí porque eu tô morrendo de fome e eu tô aqui esperando ficar pronto no jimis fica perto do oficina do júnior show de bola eu pedi uma salada eu vim no ducky donalds estão contratando aqui tem uma brasileira lá eu perguntei a ela que precisa só na pessoa é sem chegada se mande vim aqui outra placa aqui aqui essa aqui ó que tá apontando esse café também está contratando e ela disse que tem três restaurantes pra lá estão contratando pessoas com ou sem experiência então a ela ducky donalds me disse que a minha do ducky donalds me disse que tem preferência por mulher aqui a contratação eles querem apenas mulheres mas ele diz que tem canto aqui pra homem também só que denver é uma cidade um pouco afastada de bosta né olha o poçante só no aguardo olha aqui é o de junho olha o dele se não me engano é 2007 qual o ano do seu carro júnior 2007 ou 2008 sim 2007 o meu 2005 esse modelo aqui desse do seu carro que muda um pouco do meu é o primeiro depois dele olha então até 2006 tem esse modelo do altman olha a diferença da desculpa aí o vento galera e agora aqui já é o modelo 2007 chegou a ver a gente se atracar com o poçante pois é não vou mexer por fora do carro até porque eu quero tirar essas linhas do carro que é um adesivo tem que tirar com a máquina esquentando mas a gente vai mexer só na parte interna dele para deixar ele bem bacana porque tava tá sujo olha só não sei os tapetes junho colocou material já saiu morro cara esse carro deve ter passado muito tempo muito tempo mesmo parado porque pelo amor de deus aí eu vou lavar os outros dois tapetes vamos ver o que é que vai dar aí né que é que vai agir no poçante 5 e 10 essa hora que a gente vai fazer como é a parte de dentro é mais rápido porque a gente tem que ir no mecânico se der certo talvez tiver disponibilidade o mecânico resolve esse problema do da roda do carro ainda hoje e amanhã eu não levo pra ver se a gente tira esse R olha só como tá vermelhão aqui tem 15 dias para resolver esse problema esse R tem uns que ele coloca que são dois meses mas esse R o Júnior disse que são 15 dias eu quero resolver o mais rápido possível para deixar tudo ok então vamos ver se a gente consegue fazer hoje né se a peça que vai faltar na roda tem na loja a loja fica aberta até 9 horas da noite chama Aurozone então vende tudo de carro se tiver a gente já faz esse conserto hoje lavamos todos os bancos ainda tá úmidos os bancos deixa eu abrir aqui atrás para mostrar a vocês os tapetes que estavam todos podres olha só aquilo ali o maço que a gente tirou vou aproveitar esses tapetes então não coloquei os tapetes ainda porque tá o carpete tá todo molhado ó o banco tá molhado ainda tá bom o volante tava um pouco desgastado a gente colocou esse couro aqui tava bem legal aqui a porta tava toda aqui encardida olha só ficou top só que começou a chover eu tenho que ir pra casa os vidros abertos o Jorge não me ajudou e eu acho que também a gente não vai lá no mecânico hoje à noite porque já são 7 horas o mecânico ainda não chegou lá eu acho que amanhã ou sábado eu tento resolver isso o poçante continua tecnicamente reprovado mas creio que a gente vai resolver esse problema até o começo da semana que vem como amanhã a gente não vai ter live e eu vou trabalhar durante o dia eu vou ver se o mecânico já dá aquela avaliação amanhã à noite mesmo porque esse mecânico que eu vou galera ele trabalha em casa na casa dele durante o dia ele trabalha em um local e à noite ele trabalha na casa dele então por isso é mais bem mais barato do que eu levar na oficina e é uma pessoa de confiança do Júnior né então como eu já disse a vocês quando eu sigo o que o Júnior fala sempre me dou bem então tecnicamente o poçante está reprovado mas a gente vai resolver isso se Deus quiser em breve cruzem os dedos aí faça assim que é melhor então mais um vlog diário chegando ao fim espero que vocês tenham curtido se curtiram like nele que vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais instagram, twitter, facebook e pscope tudo barra dbmovmake vem cá Raja esse é o rajinho deixa seu comentário até amanhã fui i Legenda Adriana Zanotto